E aí galera, beleza? Então, hoje eu tô aqui pra jogar Bop Pro pra ele tá lagando um pouco, uma sorte horrível. Meu Deus, tá lagando demais esse mapa. Pior que ele nunca lagou tanto assim, né? Tá, vamos tentar jogar isso aqui, né? Então, um macete pra você passar rápido. E caraca, será que ele tá lagando por causa que eu tô gravando? Não sei, acho que sim. Mas então, galera, é... Eu peço que você já deixa o seu like, né? Se inscreve no canal. Aí, beleza. Então, tipo, esse é o macetinho pra você passar rápido. Só que você tem que acertar, você tem que ser bom. E eu não sou bom nesse jogo. Então... Eu não consigo fazer isso aqui direito, esse macetinho, né? Mas então, eu já peço que você deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, né? Ah, e claro, compartilha o vídeo. Meu Deus, eu disse que eu não sou muito bom nesse jogo, né? E aí... Tomara que eu consiga... Não, não tem que ficar tomando que eu consiga, né? Tem que tentar conseguir. É tipo, é uma coisa pra você conseguir zerar o mapa em uns 5 minutos. Uns 10 segundos. 10, 11. Beleza, veio o anúncio. Aí, beleza, eu tirei, né? Do anúncio. Esse jogo, ele infelizmente tem anúncio, né? É, ele podia ter... Ele podia... Ele podia ser... Ele podia ser livre dos anúncios, né? Mas, né? Todo jogo tem que... Todo jogo sobrevive de anúncios, né? Então... Tá, tem que ter anúncio. Ai, infelizmente... Em todo jogo, né? Que tem anúncios. Mas, tá. Eu vou tentar... Não, consegui. É, não é fácil. Tentar agora... Fazer sem esse macete. Que é a única coisa que eu tô tentando, né? Então, para. E eu vou... Eu vou jogar sem o macete. Mas, pior é que eu sou ruim nesse jogo, né? Caralho. Então, tipo... Não vai ser muito fácil. Meu Deus. Sério. Eu sou ruim nesse jogo. Eu sou ruim nesse jogo. É. Eu sou muito ruim nesse jogo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Peraí. Ah, caramba. Quanto tempo que deu? Dois minutos. E vai ter anúncio, né? Assim. Beleza. Vou ter que... Acho que passou. E... Se... Eu... Deve estar um pouco chato. Por causa que eu tenho... Tanto eu não tô conseguindo. Meu Deus. Que pulo que foi esse, mano? Meu Deus do céu. Beleza. Aí. 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 Ah, se eu não fosse ruim, eu tinha passado. Sério. Por pouco eu não passei. Por pouco. Eu vou tentar fazer lá aquele macete. É. Não deu. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Caramba. Oxi. Tentar de novo. Vai. Vai se pegar. Pegou. Pegou. E... 10 segundos. Fiquei... Na posição 108. Muito top. Realmente. Muito da hora esse jogo, né, galera? Meu Deus. Ah. Eu não sei se eu falei. Ah, beleza. Eu não sei se eu falei. Mas talvez eu falei. Mas aí tá no título o nome desse mapa. Que é Sky. Deixa eu ver se já são... Ah. Ah, beleza. Peraí. Deixa eu ver um negócio. Ah, beleza. Eu achei que eu tinha... Que eu não voltei o vídeo. Ai, meu Deus. Peraí, galera. Oh, caramba. Mas eu sou... Um... Eu sou muito good nesse jogo. Se muito good em alguma língua significa muito ruim. Eu sou muito good nesse jogo. Nossa, mano. Caraca. Olha isso daqui. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pior que daí, tipo... O recorde não é... É um recorde diário. Ai, fica da hora até. É. Mais ou menos. Nem sempre. Meu Deus. Cês... Tipo... Muita gente vai sair desse vídeo. Vai procurar um vídeo de um cara que não erra os... Pelo amor de Deus. Anúncio. Nossa, eu acho que esse aqui é o... Sei lá qual anúncio. Não. Sei lá qual vez que eu corto o vídeo por causa de anúncio. Ai, meu Deus do céu. Por causa que anúncio é chato. Cês não querem ver anúncio. Eu também não quero ver anúncio, né? Mas eu tenho que pagar. E eu não quero mais gastar dinheiro em jogo de celular, né? Então, eu não vou pagar pra tirar os anúncios. Pode ser que um anúncio mesmo é, mano. Nossa senhora. Quanto tempo que deu. É, quase seis minutos. Beleza. Deixa eu colocar aqui. Nossa, mano. Que legal. Nossa, muito legal. Muito legal. Meu Deus, que legal. Que legal que eu sou nesse jogo. Eu sou muito good. Como eu disse, muito good significa muito ruim em alguma língua. Sei lá. Inca. Mexicano. Sei lá. Anúncio, cara. Anúncio de novo, não. Beleza. Tira. Que medo. Anúncio. Como você não basta. Eu vou parar aqui com a Amazônia. Todo mundo quer ver eu jogar. Não falta os anúncios. Cara, isso aqui é difícil, mano. Não vai baixar achando que é fácil. Jogar isso daí achando que é fácil. Eu que sou noob, né? Porque é, realmente eu sou noob. Mas não, cara. Isso aqui é difícil. Isso aqui é difícil. Isso aqui é ano de treinamento, tá ligado? Você precisa de um, sei lá, uns 5 anos de treinamento, mais ou menos. Posso conseguir jogar bem. Não, tô zoando, galera. É zoeira, é zoeira. É zoeira. Você pode ser bem melhor que eu. Eu tenho certeza. Caramba. Quanto tempo? Meu Deus. Quanto tempo deu? Sete minutos. Então, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Mesmo que eu acho que ele ficou bem legal, né? Claro, todos os meus vídeos são legais. Porque eu sou muito legal. Esse vídeo ficou bem melhor para todos. Porque eu sou muito good nesse jogo, né, galera? Mas, então, como eu disse, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. E falou!